Olá, meus queridos, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem, estou aqui ao vivo falando com vocês, espero estar chegando na casa de todo mundo. Não estou falando aqui direto do meu ambiente de trabalho, da minha clínica, lugar em que eu consigo aplicar tudo isso que eu vou falar para vocês. Então, hoje a teoria, como sempre, sempre a teoria tem que ser acompanhada de muita prática. E isso é uma coisa que eu tenho a oportunidade de fazer diariamente, é colocar tudo em prática. E eu estou falando exatamente agora do meu cantinho da prática, minha clínica. Sejam bem-vindos. Agradeço a Equalive pelo convite, pelo carinho. Agradeço o pessoal da HQ Content pelo cuidado, pelo proporcionar tudo isso para todo mundo, pela organização do evento. E agradeço você que está aí em casa agora, nos prestigiando, prestigiando esse time maravilhoso que vem pela frente. Muito feliz de abrir os trabalhos aqui nesse sábado e dar boas-vindas a todos vocês. E dizer que foi maravilhoso fazer essa palestra, porque a gente sempre é obrigado a se atualizar e buscar tudo que há de realmente bom para compartilhar com vocês. Porque o que mais tem é informação. Hoje a gente vive um momento em que a gente não tem problemas com a informação, com disponibilidade de informação. Mas sim com a seleção do que é real, do que vale a pena, do que não vale a pena no mundo de tantas novidades, de tanto vai e vem que é essa nossa nutrição, medicina integrativa. Eu sei que tem vários profissionais de diferentes áreas aqui. Então, bora lá trabalhar, porque acho que vocês vão gostar do que eu separei aqui para nós. Bom, vamos lá. O nosso tema é o impacto dos micronutrientes e TCM na flexibilidade metabólica. E esse tema flexibilidade metabólica é algo que me encanta já há alguns anos. Eu acabo não usando muito esses rótulos, muito essas coisas no trabalho, porque as pessoas falam, ah, estou fazendo agora uma dieta flexível. Na verdade, não é uma dieta flexível. A gente está usando estratégias para otimização e melhora de biogênese mitocondrial. Deixa eu só me arrumar aqui. Pronto, tenho que dar um toquezinho aqui no computador que abriu. Estressadinho comigo. Bom, eu gosto muito desse estudo. Esse estudo é bem interessante, que foi publicado em 2017, que relaciona a flexibilidade metabólica com saúde e doença. E a flexibilidade metabólica nada mais é do que a habilidade de um organismo em responder ou adaptar-se de acordo com as demandas energéticas. O nosso foco, toda vez que nós pensamos em flexibilidade metabólica, nós temos que pensar em como usar os substratos e como fazer uma biogênese mitocondrial. Então, na flexibilidade metabólica, eu tenho uma diferença e um estímulo no uso de dois substratos distintos, que é gordura ou carboidato. Qual vai ser a fonte de energia a ser utilizada? E tudo isso depende das estratégias que nós estivermos fazendo, se tem atividade física, se tem jejum, ou seja, de um volume de coisas que a gente precisa ficar muito atento para não errar. E o nosso foco da flexibilidade metabólica não pode ser o final. Não pode ser, ah, eu estou fazendo estratégias para flexibilidade metabólica para ganho de massa muscular. Esse é o objetivo que alguém nos procura, mas o nosso objetivo, por exemplo, é fazer biogênese mitocondrial. Então, o grande propósito de se fazer estratégias, essa flexibilidade metabólica, que eu não gosto do nome, de novo, vou falar, não gosto do nome dieta flexível, e sim estratégias que otimizam a flexibilidade metabólica. Estratégias essas que vão desde a atividade física à parte de meditação, ao sono de qualidade, conforme eu vou mostrar para vocês adiante. Aqui está o nosso foco central, biogênese mitocondrial. Na biogênese mitocondrial, nós temos como fator central, estou apontando, estou destranado de fazer palestras aqui, que vocês estão vendo que eu estou apontando aqui como se estivesse ali na minha frente. Mas vou rodar o mouse aqui, não sei se vocês enxergam. Mas a gente tem um papel central, que é o PGC1 Alpha. O PGC1 Alpha é o nosso grande foco. Nosso grande foco. Então, pense nisso. Para que você tenha estímulo de PGC1 Alpha, tem o caminho do estímulo de ATP, estímulo de MPK, estímulo de estrituínas. Quando se tem aumento do MPK, daqui a pouco eu vou destrinchar isso, esse PGC1 Alpha é aumentado, vai estimular o fator de respiração celular, o NRF1, que é um fator transcricional, que vai, por sua vez, aumentar o TIFAN, que aumenta as nossas defesas antioxidantes. Isso é uma defesa antioxidante. Aumenta a transcrição e a replicação do DNA mitocondrial. Vai fazer mais síntese proteica mitocondrial e, consequentemente, estímulo de biogênese mitocondrial. Então, vamos lá. Flexibilidade metabólica, nós temos como papel central a biogênese mitocondrial. E na biogênese mitocondrial, nós temos um fator, uma proteína, que é o PGC1 Alpha, que desempenha o papel central nos estímulos da própria biogênese mitocondrial, que eu quero mostrar para vocês. E aí vem aquelas questões para saber quem é o nosso paciente. Será que esse paciente já está habituado a fazer estratégias de flexibilidade metabólica? Será que ele já fez? São perguntas simples. Se o paciente usa, por exemplo, café, cafeína, para aumentar os níveis de energia, aquele paciente fala, nossa, toda manhã eu preciso de cafeína. Eu preciso, se eu não tomar quatro cafés por dia, eu não trabalhei. É a mesma coisa que eu não tivesse trabalhado. Eu preciso tomar café logo depois do almoço, não tenho sono. Se você, se o nosso paciente fica ansioso, se passa mais de três horas sem comer, eu fico mais de três horas sem comer, será que é isso que eu vou ficar ansioso por isso? Eu vou ficar cansado? Eu vou ficar muito cansado próximo ao horário de comer? Então, suponhamos que a gente está acostumado a comer de três em três horas. E aí eu tomei café da manhã, oito da manhã, nove, dez, onze. Quando é onze horas eu estou com fome, faço um lanchinho. Quando é um mês de meia eu estou morto de fome. Isso é um sinal clássico de inflexibilidade metabólica. Então, o nosso metabolismo só está sabendo usar um tipo de substrato. Um tipo de substrato. E não está sabendo trabalhar no jejum. Porque não existe um estímulo eficiente do PGC1-alfa. Não existe um estímulo eficiente da biogênese metacondrial. Será que o indivíduo fica nervoso? Você não tem sempre um lanchinho à mão? Você não tem algo para comer na hora que hidrata com fome e precisa comer uma coisa imediatamente? Será que o nosso paciente não tem muito brain fog? A tensão reduzida ao brain fog é aquela névoa, aquela coisa de estou falando uma coisa, não sei o que eu estava mesmo. E começa a esquecer. Típico de quando a gente está muito cansado. Quando a gente está muito cansado. Na verdade, o que está acontecendo, a gente muito provavelmente não está oferecendo todos os fatores fundamentais para que você tenha biogênese metacondrial. Bom, fiz um mapa, um mapa aqui, para vocês seguirem comigo. Deixa eu ver. Deixa eu dar só uma coisa aqui de lugar. Se não me engano, não me avisar. Eu fiz um mapa, só para vocês seguirem aqui comigo. É o mapa de flexibilidade metabólica. Qual o nosso grande propósito na flexibilidade metabólica? É estimular a biogênese metacondrial por meio do estímulo do PCC1-alfa. E qual é o papel central disso tudo? Eu não falei que a gente tem dois combustíveis, que é a glicose e que são os aços graxos, que são os corpos cetônicos. Que eu tenho a gordura e eu tenho os carboidratos como fonte energética. Então, para que a gente faça essa flexibilidade metabólica, eu tenho que primeiro mudar o substrato que aquele indivíduo está super acostumado, que é só o fornecimento contínuo de glicose. O que a gente vai fazer? Aumentar a produção de corpos cetônicos. Então, aqui no nosso mapa mental, que eu fiz aqui, é um mapa de tomada de decisão. Pensem que a gente precisa aumentar a produção de corpos cetônicos. Quais são as formas para isso? Eu tenho jejum intermitente, eu tenho dieta cetogênica, eu tenho estratégias low carb, atividade física e modulação circadiana. Esses são pilares. Todos esses que eu coloco aqui para vocês são pilares do aumento da produção de corpos cetônicos e estímulo PGC1-alfa. E, consequentemente, nós usamos os otimizadores. Os otimizadores de biogenes mitocondrial conhecidos com ácido caprílico, magnésio, zinco, correzima Q10, ácido alfa-lipoico, NAC, machá, o chá verde, o chá de alecrim, a folha de oliveira, berberina, curcumina, gengibre, moringa, resveratrol. Todos esses são otimizadores da função metabólica, da biogênese mitocondrial. São otimizadores da flexibilidade metabólica. Vamos lá, estamos acompanhando. Lá da mudança do substrato até a produção de corpos cetônicos e como a gente pode fazer para otimizar essa produção de corpos cetônicos. Eu tenho essa lâmina, que eu gosto bastante, que é uma lâmina em que nós temos os alvos principais, que são PGC1-alfa, o PPR-alfa, PPR-delta, as sirtuinas, a superóxidos mutase, o complexo glutationa, que são enzimas que são responsáveis pela conversão de espécies reativas de oxigênio em formas excretáveis. E todos esses alvos, eles têm que ser estimulados de forma diferente, de dia e de noite, para que a gente consiga uma boa flexibilidade metabólica. Então, quais são os nossos alvos da flexibilidade metabólica? São os alvos da nossa saúde metocondrial. Primariamente, PGC1-alfa e sirtuinas. Esses são os principais alvos quando se pensa em saúde mitocondrial. E aqui eu coloquei para vocês essa figura que vocês já conhecem, o manganês, o copre, o zinco, o sódio, o proto-acenidinas como forma de estimular a sódio, a sirtuína, o cloxicádeo, o próprio MC4-R, que são fatores, que são genes que estão envolvidos com a qualidade da biogênese mitocondrial, tanto na qualidade quanto na quantidade, da mitoconda funcional ou da mitoconda disfuncional. Bom, já imaginam que eu vou propor isso, né? Então, a forma de nós trabalharmos a biogênese mitocondrial, sem dúvida, é fazermos um ciclo de estratégias em que a gente tem uma associação de estratégias low carb, jejum intermitente, de dieta cetogênica, do protocolo do FMD. Então, todos esses protocolos, eles são protocolos distintos que visam ofertas quante e qualitativas de substratos energéticos, como glicose e gordura, em dias e semanas alternadas, para que a gente promova estímulos diferentes e, consequentemente, aumento da biogênese mitocondrial, aumento da expressão do PGC1-alfa e aumento da biogênese mitocondrial. Então, esse é o nosso quadrinho base aqui, para a gente não se esquecer de como a gente tem que começar a trabalhar, tá? Bom, vamos lá. Esse estudo é bem interessante. Vocês conseguem ter acesso livre a ele. Esse estudo mostra alguns nutrientes, alguns micronutrientes, principalmente, micronutrientes e compostos bioativos, que vão fazer melhora da biogênese mitocondrial e diminuição da disfunção mitocondrial. No primeiro triângulo aqui, vocês veem o estresse oxidativo. Acho que vocês estão vendo bem aqui, né? O estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele vai desencadear, ele vai aumentar a quantidade de espécie ativa de oxigênio. O estresse oxidativo, ele é muito importante para a biogênese mitocondrial, tá? Só que a gente pensa, nossa, mas se aumentar o estresse oxidativo, eu não vou fazer envelhecimento celular e eu não vou fazer envelhecimento precoce e vai mudar o pH da célula e essa célula vai fazer apoptose, não sei o quê. Não. Na verdade, quando se aumenta o estresse oxidativo de forma benéfica, de forma com estratégias pensadas, a gente também aumenta a enzima antioxidante. Porque o excesso de estresses reativas de oxigênio vão fazer disfunção mitocondrial. Então, toda vez que se tem um excesso guardente, toda vez que se tem um excesso de estresse oxidativo, de produção de estresses ativas de oxigênio, existe uma disfunção mitocondrial, que vocês veem aqui, que na verdade vai fazer com que se tenha uma diferença na expressão do DNA mitocondrial, esse fragmento vai fazer com que se tenha mutação do DNA. Além disso, quando se tem uma mutação do DNA, nós temos uma biogênese alterada, essa biogênese é alterada justamente, justamente porque existe a diminuição da expressão dos genes mitocondriais. Então, existe a diminuição dos genes mitocondriais que faz com que se tenha alteração na biogênese. Essa alteração na biogênese vai fazer uma proteostase alterada. E essa proteostase alterada vai fazer com que se tenha complicação na biogênese, no dobramento, no tráfego, na degradação de proteínas mitocondriais. Então, tudo isso vai fazer com que se tenha um prejuízo e como consequência dessa alteração da proteostase, a primeira consequência que existe é a diminuição do fornecimento de ATP. Então, a gente já vai sentir fadiga, a gente vai sentir mais cansaço. Esse é outro ponto importante que eu chamo a atenção aqui para vocês, esse balanço energético gerado por uma proteostase inadequada, que é a diminuição do ATP. Essa diminuição do ATP faz com que se tenha um prejuízo, um prejuízo nas alterações de fusão, nas alterações de fissão, que comprometem a renovação, vai comprometer toda a renovação mitocondrial e a troca de material. E isso, consequentemente, também vai influenciar na mitofagia. E essa mitofagia prejudicada vai provocar acúmulo de mitocondras desfuncionais. Então, toda essa cadeia de coisas também está tudo interligado. Esse acúmulo de mitocondras desfuncionais pode levar, por exemplo, a uma alteração do fluxo de cálcio. E essa alteração do fluxo de cálcio também vai fazer que se tenha uma alteração do tamponamento. Então, o que acontece? O fluxo de cálcio na mitocondra é muito importante, porque ele é um tamponante mitocondrial. E quando se tem uma alteração de tamponamento, a gente interrompe, por exemplo, a comunicação de organelas, como retículo endoplasmático, isso vai fazer com que se tenha gatilho para a morte celular. Então, um gatilho para a morte celular é essa dificuldade de fluxo de cálcio causado por uma sucessão de coisas que estão acontecendo. Então, estou vendo? Tudo que pode causar disfunção mitocondrial. Aqui eu tenho uma outra figura, só para chamar a atenção para vocês, das principais fontes de espécies reativas de oxigênio. Nós temos uma cadeia respiratória de elétrons, estamos vendo complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, e até percentase aqui, aqui seria um complexo 5. A gente tem quatro complexos. E esses complexos, vocês veem aqui, uma transferência de elétrons, uma transferência de elétrons acopladas ao complexo 1 e 2. Essa transferência de elétrons, vocês veem aqui, por exemplo, NADH fornecendo estruturas, fornecendo energia, liberando NAD, tanto no complexo 1 quanto no complexo 2. Isso faz com que você tenha geração de espécies reativas de oxigênio. Esse oxigênio vai, a partir dessa transferência de elétrons, transfere elétron, você tem um oxigênio, eu tenho uma transferência de elétrons desse oxigênio, eu vou produzir um ânion superóxido. E esse ânion superóxido nada mais é do que um oxigênio que antes teve uma perda de elétrons e é uma espécie ativa de oxigênio. O oxigênio, essa espécie ativa de oxigênio, que é esse O2 pontinho que vocês estão vendo aqui, isso é um ânion superóxido decorrente de um oxigênio que fez transferência de elétrons nessa cadeia de elétrons aqui, que acontece no interior da membrana da metocônia. A metocônia tem duas membranas, uma membrana que faz com que você tenha a passagem de moléculas de maior massa molecular e uma segunda membrana em que você tem uma seleção daqueles compostos que vão passar para o interior da metocônia. E essa espécie reativa de oxigênio, se a gente não tiver um sistema de oxidante extremamente funcionante, como superóxido em tase, catalase, glutationaperoxidase, opa, deixa eu voltar aqui com o negócio, tirou aqui, glutationa, catalase, sódio. A sódio, por exemplo, ela vai fazer a conversão do ânion superóxido em peróxido hidrogênio, que é o H2O2. Esse H2O2, ele vai ser convertido pela ação da catalase, pela ação da catalase em água e oxigênio e pela ação da glutationa peroxidase e da glutationa redutase. Isso é uma forma de controlar as espécies reativas de oxigênio. A cadeia respiratória, ela é imprescindível para que se tenha biogênese mitocondrial, porque eu preciso de oxigênio para doar elétrons para o complexo 1, 2, 3 e 4. E esses complexos 1, 2, 3 e 4, lembra toda vez que eu falava para vocês em outros cursos, falava, olha, esse produto, usar, por exemplo, o ácido caprílico estimula o complexo 1, 2, 3 e 4. Eu estou querendo dizer isso. Nessa cadeia respiratória de fornecimento energético. Bom, daqui a pouco eu vendo mais detalhes sobre isso. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar para vocês dessa figura. Bom, essas são as principais mensagens. Ah, e tudo isso, toda vez que se tem, por exemplo, uma produção excessiva de espécies ativas de oxigênio, está vendo aqui embaixo esse MT-DNA? Isso aqui é uma representação do DNA mitocondrial, que quando se tem, por exemplo, uma produção excessiva de espécies ativas de oxigênio, pode oxidar a membrana lipídica, pode oxidar proteínas, e tudo isso vai fazer com que você tenha uma disfunção mitocondrial por uma alteração do DNA mitocondrial. Então, vocês estão vendo aqui em dois momentos, tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima, as espécies reativas de oxigênio sendo importantes para a geração da biogênese mitocondrial. Estão vendo? que o estresse oxidativo falam, ah, mas o paciente não pode ter estresse oxidativo, o que acontece não é isso. A gente não pode exacerbar o estresse oxidativo desse paciente a ponto de não conseguir controlar os produtos gerados. Esses produtos gerados fazerem lesão proteica, fazer estrutura quaternária, alterar estrutura quaternária de proteína, ou fazer oxidação lipídica, e tudo isso alterar, ao final a fissão, a fusão, todos os passos que envolvem a biogênese mitocondrial. Bom, aqui eu tenho, adoro essa figura, essa figura é muito, muito incrível. Eu tenho no papel central a biogênese mitocondrial, tá? Vocês veem aqui em roxinho o PGC1-alpha, o PGC1-alpha sendo estimulado, por exemplo, por fontes, por duas formas, consertem aqui comigo, o PGC1-alpha, aqui é um roxinho. Eu tenho a MPK e tenho as sirtuinas. As sirtuinas, elas são estimuladas por compostos bioativos, como, por exemplo, o resveratrol, como, por exemplo, o licopeno, como, por exemplo, os compostos ergamosulfurados, que são aqueles compostos não calóricos. O MPK, ele é forte estimulado por fações lipídicas, pelo jejum, pelo jejum, os corpos cetônicos, as gorduras, elas estimulam de forma muito eficiente. O ômega 3, por exemplo, o ômega 3 é um excelente estimulador de MPK. Guardem isso. O ômega 3 é um excelente estimulador de MPK. Então, vamos lá. Se, por exemplo, durante o sono, estou lá estimulando o complexo o complexo clock, que daqui a pouco vou discutir com vocês, para fazer estímulo de sirtuinas, durante esse período, eu não tenho o fornecimento de alimento. Eu só tenho o fornecimento de compostos ativos que foram feitos ao longo do dia e eu tenho ali disponíveis ao longo daquele metabolismo. E mais, o que a gente tem do nosso metabolismo energético. Então, à noite, durante o processo de repouso, eu tenho muito estímulo de sirtuína. Se durante a manhã, por exemplo, eu estou fazendo, sei lá, um jejum intermitente, eu vou ter um estímulo aumentado das sirtuinas e do MPK. como consequência disso, aumento da expressão do PGC1-alfa. Com o aumento do PGC1-alfa, da expressão do PGC1-alfa, eu tenho estímulo de mitogênese, estímulo de beta-oxidação, estímulo de ciclo de Krebs, que na verdade é do fornecimento do metabolismo de glicose, estímulo das proteínas desacopladoras, que são as UCPs. As UCPs, elas são proteínas desacopladoras envolvidas na cadeia respiratória e nos complexos 1, 2, 3, 4 e ao final geração de ATP. O PGC1-alfa vai estimular a sirtuína e tifã. As sirtuínas, elas vão fazer o quê? Controle de espécies reativas de oxigênio e o tifã vai aumentar a expressão de genes, como por exemplo o MRF2 e aumentar a resposta antioxidante. Então, tudo isso depende do PGC1-alfa depende de uma boa biogênese metocondrial. Fá comparando aqui comigo que vocês vão vendo onde é que a gente vai fechar o nosso raciocínio aqui da flexibilidade metabólica. Se, por exemplo, eu tenho um indivíduo em que ele tem uma inflexibilidade metabólica, que ele consegue só usar somente um tipo de substrato para fins energéticos, eu não consigo estimular de forma eficiente o PGC1-alfa e muitas vezes eu não consigo fazer estímulo de proteínas desacopladoras, que são as UCPs, e limitar absurdamente o processo de biogênese mitocondrial. Então, por exemplo, se eu faço uma atividade física em jejum, acordei de manhã, tomei um shot com ácido caprílico e com cúrcuma. Para que eu fiz isso? Para que eu misturei essas duas coisas? Então, tem lá uma cúrcuma que vai repleta de compostos bioativos que vão estimular as serturinas. Vamos lá. Vamos desmembrar nosso shot. eu tenho um shot de cúrcuma e ácido caprílico. Então, a cúrcuma vai estimular as serturinas e o ácido caprílico vai estimular o AMPK. E a atividade física em jejum é um super mega potente estimulador também de AMPK. Então, eu tenho duas fontes distintas, outras fontes distintas estimulando a AMPK e tenho um chazinho aqui. Tem um chazinho aí? Toma comigo. Quem tiver um chazinho agora, para. Parou tudo. Vocês vão dar um print nessa tela, tá? Vão tomar um chazinho comigo e vão marcar. Me marca, Luciano, marca Equalive que a gente quer ver o que está acontecendo. É muito angustiante você falar e não ver ninguém. Eu faço isso todo dia no Instagram, nas lives, sei lá. Mas uma palestra é muito estranha. O que a gente está falando, a gente está olhando para as pessoas, as pessoas falam assim com a cabeça, faz uma cara que não entenderam nada. E aqui eu não tenho essa interação. Então, dá um print nessa tela. Dá um print nessa tela agora. Vocês aí junto comigo. Dá um sorriso, um print. Pronto. E marca nas redes sociais. Vamos fazer um maior barulho aí. A gente trabalhando aqui em pleno sábado, estudando em pleno sábado. Deixa eu ver quem é você. Eu fiz uma palestra na Galena de ontem e pedi isso. Nossa, depois eu fiquei lá olhando todo mundo, as pessoas em casa com chá, tipo uma pessoa tomando tomando cerveja. Enquanto eu estava dando palestra eu fui rosa. Não estava fazendo. Então, dá um print aí e compartilha com todo mundo. A gente quer ver barulho. Eu quero ver quem é você. Então, vamos lá. Nosso shotzinho com cúrcuma, mais ácido caprílico, mais um pouquinho de limão, água, sei lá que nós vamos usar, para estimular a sirtuína e MPK, mais atividade física em jejum, principalmente, para estimular a MPK. O que vai acontecer? Um superestímulo do PGC1-alfa. Vai aumentar a mitogênese, vai aumentar o processo de detoxidação, vai aumentar absurdamente o estímulo das OCPs, porque o ácido caprílico é maravilhoso para estimular proteínas desacopladoras e aumentar todo esse fornecimento de energia ao longo da cadeia respiratória. Então, é muito importante a gente sempre lembrar disso. e aí tem mais uma série de outros nutrientes que vão contribuindo de formas diferentes. Por exemplo, eu tenho a vitamina D aqui embaixo, o ômega 3 e a vitamina D, o solzinho e o peixe, estimulando o metabolismo de cálcio, por exemplo, fazendo controle desse fluxo de cálcio como um estímulo indireto no controle do fluxo do cálcio e tamponamento. Tanto tamponamento é o pH ótimo para que todas as organelas, para que a mitocôndria, ela tenha uma boa, tenha sua plenação, sua plena atividade. Então, o que acontece? Eu preciso do peixe, eu preciso do ômega 3, eu preciso da vitamina D para que isso aconteça e outros compostos fazendo aqui estímulo de beta-oxidação, conforme vocês veem nessa figura linda, maravilhosa que eu amei quando eu achei esse retículo. Bom, aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho o seguinte, o impacto dos nutrientes, dos componentes que podem levar, por exemplo, a consequências. Qual é o contraponto da flexibilidade metabólica? Qual é o contraponto da biogênese metacondrial? O que acontece? O que é o oposto? Qual a principal complicação ao longo dos anos de uma pessoa que não se preocupou em fazer uma biogênese metacondrial eficiente? Síndrome metabólica. E a gente vê aí a síndrome metabólica com deslipidemia, obesidade abdominal, hipertensão, hiperglicemia, resistência à insulina e todos os fatores em volta, todos os nutrientes que vão fazer, por exemplo, a modulação da deslipidemia, como a vitamina E, como a vitamina D, como o ômega 3, como a resveratória, que a gente já conhece. Então, o indivíduo que chegou ao ponto de ter uma síndrome metabólica é um indivíduo que por muitos anos não trabalhou essa flexibilidade metabólica e não fez os estímulos adequados do PGC1-alfa, das sirtuinas, que culminaram numa produção excessiva de espécies reativas de oxigênio que alteraram a função mitocondrial e fizeram com que esse paciente primeiro tivesse uma resistência à insulina. Que a gente não consegue ver, a gente não tem muitos sintomas iniciais de resistência à insulina. E daí pra frente aparecem as ramificações, que é a hiperglicemia, a própria hipertensão, a própria deslipidemia. Mas a resistência à insulina vem primeiro de tudo. Porque a resistência à insulina é a primeira coisa que acontece quando se tem uma produção muito grande de espécie ativa de oxigênio. Esse indivíduo não conseguiu gerir muito provavelmente pelo excesso de carboidrato, pelo excesso de bebida alcoólica, pela inatividade física, pela falta de estímulos do AMPK, pela falta de estímulos da insulina, pela falta do estímulo do PGC1-alfa, falta de estímulo porque não tinham substratos específicos e os substratos adequados para se fazer dar o estímulo. Consequentemente, vai ter uma síndrome metabólica. Então, a pessoa já chega de uma síndrome metabólica e fala, nossa, já pensa na hora, quantos anos de agressão mitocondrial? Quantos anos sem olhar para a mitocôndria? Quantos anos sem pensar em trabalhar a flexibilidade metabólica? Então, a flexibilidade metabólica não tem nada a ver com dieta flexível, que é termos que se usa por aí, e sim nós variarmos o substrato para estimularmos as proteínas e os fatores transcricionais que fazem a diferença na biogênese mitocondrial. Aqui eu coloquei para vocês, sumarizei esse quadro de alguns nutrientes, ácido leico, ômega 3, vitaminas complexo B, vitamina C, vitamina A, os estudos, esse é um print daquele artigo que eu mostrei para vocês que vale a leitura, eu desmembrei bastante aqui para vocês, como, por exemplo, as quantidades de ômega 3 dia, quantidade de 1 a 1.6 gramas, por dia de ala, mais ou menos 20 gramas de azeite de oliva dia, isso é uma coisa que eu já falo há séculos, a gente usar 3 colheres de sopa de azeite de oliva por dia como forma de fornecimento de mufa de ácidos gástricos monoinsaturados para reduzir a inflamação, para reduzir a adiposidade central, para melhorar a sensibilidade de insulina, para estímulo de bioxidação, então a gente precisa fazer o uso de ácido oleico pelo menos 3 vezes por dia em 3 momentos diferentes, então pensem, a biogênese mitofondrial, os estímulos, eles têm que acontecer ao longo do dia, os nossos substratos é que vão fazer isso, então não adianta eu tomar tudo de uma vez só, ah, eu vou tomar tudo de uma vez só, não, são momentos diferentes, por isso que a gente trabalha essa diversidade da prescrição, essa diversidade ao longo do dia, então se eu tomo 3 colheres de azeite, vamos colocar o azeite como representativo, poderia ser óleo de abacate, poderia ser óleo de gergelim, poderia ser óleo de semente de uva, todos esses como fonte de mufa, de molos saturados, e aí eu vou usar isso, sei lá, café da manhã, almoço e jantar, pronto, eu já ofereci uma série de ácidos graxos, especialmente do ácido oleico, que vai fazer com que você tenha melhora da resposta inflamatória, e a mesma coisa com o ômega 3, oferecer sempre o ômega 3 duas vezes por dia, então a gente pode usar o ômega 3 almoço e jantar junto com a refeição pelo menos duas vezes por dia, para quê? Como forma de estimular proteínas desacopladoras, eu vou explicar aqui para vocês, então a gente vai estimular o ômega 3 para estimular a biogênese mitochondrial por meio de estímulo de proteínas desacopladoras, que proteínas desacopladoras são essas as UCPs, que vão estimular os complexos 1, 2, 3, 4, e até o complexo 5, entre aspas, que é o complexo em que você tem a ação da ATP sintase, em que se converte ADP em ATP, então o complexo 5 que é o final da cadeia respiratória, existe uma conversão de ADP, adenosina de fosfato, em adenosina trifosfato, e produzindo ATP e gerando energia, então a gente não vai ficar sem energia, isso não vai acontecer, porque eu tenho complexos muito bem estimulados, quando a gente começa a fazer essas estratégias, pode ser que a gente sinta sim, pode ser que a gente sinta, que a gente tenha efeitos negativos, porque a gente ainda não tem essas vias de estimulação bem condicionadas, a gente ainda ainda é inflexível, mas com o tempo a gente consegue fazer a tal flexibilidade metabólica. As vitaminas do complexo B, lembra disso? Lembra-se disso? Lá na... NAD, FAD, que é NAD e FAD? Vitamina. Então se eu preciso de NAD e FAD, eu preciso de fornecimento de vitamina do complexo B. Vocês viram lá na figura que eu mostrei, o quanto o NAD e o FAD, eles estão envolvidos ali, eles estão envolvidos ali no fornecimento e na participação da distribuição de elétricos. Então eu tenho ali o NAD como os carregadores junto com os elétricos do oxigênio, que é consumido, para girar, para fazer com que essa cadeia respiratória aconteça e ao final mantenha a produção de ATP. Vitamina C, vitamina C, no mínimo, no mínimo 90 miligramas por dia, é o que se trabalha, mas eu digo a vocês, agora no pós-Covid, principalmente as pessoas que já tiveram Covid, começar com 300 miligramas de vitamina C. Não tem a mesma que usar vitamina C, não. Ah, você já teve Covid? Taca pelo menos 300 miligramas, porque a vitamina C, ela está envolvida em vários passos, por exemplo, para diminuição, até no início, em que você tem ali o SARS-CoV-2 nos receptores de ácido 2. Então até nesse mecanismo, a vitamina C, junto com a vitamina D, junto com a vitamina D e a quercetina, podem fazer diminuição desses efeitos negativos ali, e diminuição de dores, de fadiga, um monte de coisa que está acontecendo com quem já teve Covid. E na vitamina A, eu tenho, por exemplo, a chave, para a respiração mitocondrial, e a gente faz, a gente tem fontes de vitamina A naturais, como, por exemplo, a própria, a gêmea de útero. e aí a gente pode fazer um complexo, pode montar estratégias usando vitaminas C, vitamina B, vitamina ômega 3. A gente fala muito de antioxidante e a gente acaba achando que vitamina C, como o Pupanizou muito que a vitamina C é muito mais apelo comercial do que efeito benéfico. Não. A vitamina C, ela é extremamente importante na beta-oxidação, na atividade antioxidante, na qualidade da biogênese mitocondrial. A vitamina D, que controla toda a atividade respiratória e vai auxiliar no controle da produção de espécies reativas de oxigênio, tem uma atividade anti-inflamatória muito alta. A atividade anti-inflamatória da vitamina D começa, então guardem isso, pessoal, a ação da vitamina D começa com o controle de espécies reativas de oxigênio mitocondriais. Controle de espécies reativas de oxigênio que estão ali na mitoconda e que podem fazer maior bagunça e diminuir a biogênese. Então a vitamina D começa o seu brilhante papel ali na diminuição de espécies reativas de oxigênio, do excesso de espécies reativas de oxigênio mitocondriais. Vitamina E na proteção mitocondrial também, o selênio e o zinco, o selênio e o metionina, o selênio, ele é fundamental, assim como o zinco, para estímulo na atividade antioxidante e das enzimas antioxidantes. Então o selênio e zinco, eles são grupos prostéticos, são os grupos centrais, grupos prostéticos de enzimas chave da atividade antioxidante. Então vale a pena nós usarmos também a complementação com o zinco e o selênio para melhorar essa flexibilidade metabólica, porque a gente está estimulando enzimas antioxidantes e essas enzimas antioxidantes vão fazer contorno de espécies reativas de oxigênio e esse contorno de espécie reativa de oxigênio vai culminar em uma melhora da mitogênese, da biogênese mitocondrial, no controle de fusão e de fissão da mitocônia. As catequinas, que é o que a gente já estudou bastante, tem o chá verde, os estratos de uva, a gente usa, para a gente ter uma quantidade boa de catequinas, a gente toma duas doses de chá verde por dia, a gente tem mais de 500 miligramas de catequina. Resveratrol, a gente usa mais ou menos 4 miligramas por dia, 5 miligramas por dia, do resveratrol como quantidade mínima para que você tenha estímulo do PGC1-alfa, estímulo de fatores que melhoram a biogênese mitocondrial. Eu fiz um resuminho para vocês depois dessa figura aqui, aqui coloquei também o óleo de oliva, de novo, o licopeno, a licina, eu fiz um resuminho aqui para vocês das principais conclusões desse estudo que eu mostrei para vocês que eu achei bem bacana, o que a gente já sabe, os nutrientes e compostos bioativos que foram ditos, que foram revisados anteriormente, melhoram a função mitocondrial, o ácido oleico, ômega 3, vitaminas complexo B, C, zinco, selênio, polifenóis, o licopeno e organosulfurados foram documentados como compostos eficientes na melhora da defesa antioxidante mitocondrial e redução desse teto oxidativo, tá? Então, a gente tem que criar estratégias, isso tem que fazer parte do plano alimentar, porque isso já existe todo um aparato científico que nos respalda a usar isso em quantidades suficientes para se fazer melhora da biogênese mitocondrial, flexidade metabólica. O ácido oleico, licopeno e organosulfurados, principalmente tem o papel anti-inflamatório, as vitaminas A, B e C para geração de energia mitocondrial, vitamina D e ômega 3 para regular o meu estado de cálcio que eu mostrei para vocês, e vocês viram qual a importância do meu estado de cálcio no interior da mitocôndria. Então, se o fluxo, o e-fluxo, o fluxo e-fluxo de cálcio não é controlado, eu não tenho tamponamento, eu não tenho tamponamento eficiente. Se perde muito cálcio para fora, para o meio extra, eu não tenho tamponamento suficiente e a mitocôndria ela vai, esse é um gatilho para a morte celular, esse é o principal gatilho para a morte celular dessa organela, disfunção dessa organela e morte celular. A vitamina E protege a estrutura mitocondrial, então ela faz parte da membrana. O selênio, o zinco e alguns polifenóis estimulam a biogênese mitocondrial, conforme eu disse para vocês. Bom, um pilar muito importante é a modulação circadiana. Modulação circadiana é aquela coisa dessa figura que vocês já viram, que eu já mostrei várias vezes, que é modular o que nós comemos. Nós comemos de seis às oito. Nós temos um ciclo de claro e escuro que tem que ser muito bem controlado. Então, a gente vai se alimentar de seis às dezoito, tá? Não, de seis às dezoito. Das dezoito às seis não são momentos em que a gente deveria comer, porque a gente não consegue fazer uma sincronização metabólica e essa diferença... E aí, quando a gente não faz uma boa... Olha, quando a gente não faz uma boa sincronização metabólica, o que se tem? Desordens metabólicas, síndrome metabólica. O que que contrapõe uma boa biogênese mitocondrial? Síndrome metabólica, que é o oposto de uma boa biogênese mitocondrial, uma síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica, ela tem como gatilho inicial a dificuldade de modulação do ritmo circadiano, porque toda a cadeia respiratória mitocondrial, ela é dependente, dependente do nosso ritmo circadiano e da modulação, e da modulação pela clota circádia, que eu vou mostrar pra vocês daqui por diante. Vejam só, esse estudo aqui é bem interessante, e ele mostra o relógio circadiano molecular e os relógios específicos do tecido, de cada célula. aqui eu tenho aqui eu tenho um complexo deixa eu só mexer aqui aqui eu tenho vocês estão vendo bem então, aqui eu estou acompanhando com uma outra tela aqui aqui eu tenho um complexo que é o clock bimol no centro em verdinho e azulzinho isso aqui é um heterodímero clock e o bimol é um heterodímero e esse é um heterodímero muito importante que ele vai ligar as sequências respiratórias aqui na e-box tem clock e bimol um heterodímero que se liga a uma sequência respiratória chamada e-box que vai estimular proteínas PIR e proteínas CRI as proteínas PIR e as proteínas CRI elas formam um complexo repressor um complexo repressor que vai fazer um controle da produção do próprio clock e bimol quando existe a sinalização que já tem quantidade suficiente tá? então esse complexo é muito importante que ele vai limitar a produção do clock vai inibir a produção do clock e do bimol então por exemplo se eu passo a noite inteira acordado eu não consigo dormir essas proteínas PIR e as proteínas CRI elas vão fazer esse controle repressor e vão inibir o clock cicádia e o clock bimol toda vez que você tem inibição desse heterodímero que é o clock e o bimol toda vez guardem isso toda vez que você tem inibição desse heterodímero vai fazer com que você tenha inibição da biogênese mitocondrial porque toda a biogênese mitocondrial ela é coordenada pelo clock bimol se você não dormiu direito você acorda com muita fadiga com muito cansaço justamente porque esse clock bimol não desempenhou o seu papel de controle de controle da biogênese mitocondrial ele foi inibido por um complexo repressor chamado PIRCRI que são essas proteínas o clock vocês estão vendo aqui na primeira caixinha na primeira e-box então essa caixinha da cadeia respiratória essa segunda caixinha em que se tem também a ligação do heterodímero clock bimol eles vão se ligar a esse elemento e vai produzir uma classe de proteína chamada reverba e reverba que são essas aqui e essas proteínas elas também elas também vão fazer um controle da liberação do clock do bimol aqui eu tenho um receptor órfão relacionado ao ácido retinóico aqui ó esse ROR aqui e esse ROR esses aqui eles são esses receptores ligados ao retinóico famos para vocês eles também controlam a modulação do clock do bimol então a própria produção do clock do bimol então vamos lá esse heterodímero ele vai se ligando ao mybox e aumentando essas proteínas reverba reverba que eu vi para vocês e essas proteínas elas voltam e controlam controlam todos esses receptores órfãos receptor órfão relacionado ao retinol fazendo com que você tenha uma competição e uma inibição de novo do clock bimol então você inibe o clock bimol por dois caminhos aqui pelas proteínas PIR e pela proteína CRI e pelo próprio conteúdo produzido pela expressão do clock bimol que são as proteínas heavy que voltam e inibem também a produção do clock bimol beleza entendido isso eu tenho o clock bimol fortemente inibido por proteínas que dependem de ritmo cicadiano dependem do sono para que você tenha estímulo porque elas funcionam no ciclo de claro escuro então por exemplo num roedor é o oposto e nós temos ciclo de claro escuro durante o dia durante a noite essas proteínas CRI elas tem uma menor atividade menor atividade tá a noite elas tem menor atividade e o clock bimol domina ah não dormi direito estou acordado se eu estou acordado eu tenho um sinal neurológico para produzir CRI que vai produzir e vai cessar a ação desse heterodímero aqui e vai fazer com que se tenha prejuízo na biogênese mitocondrial bom aqui eu tenho o clock bimol de novo no papel central isso é um modelo para a regulação cicadiana e homenestase mitocondrial isso é figurado um modelo para isso e manter uma mitoconda saudável se assim eu só posso dizer manter uma mitoconda saudável eu tenho como papel central o controle do clock bimol e esse complexo clock bimol estimula a biogênese mitocondrial aqui em cima estimula a biogênese mitocondrial estimula a mitofagia controlando por exemplo alguns passos importantes como estímulo das sirtuinas estímulo do Pgc1 alfa e essa biogênese mitocondrial ela sempre é regulada pelo Pgc1 alfa e o Pgc1 alfa está aqui em cima aí vocês vão ver aqui embaixo mitocondrias recém formadas essas mitocondrias recém formadas elas vão se fundir elas vão se fundir formando uma rede tubular controlada por proteínas específicas essa OPA NFN1-2 então tudo isso são proteínas que vão controlar essa 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 a capacidade da mitoconda de aumentar tá e vai fazer e posteriormente essa mitoconda ela vai sofrer fissão e essa fissão essas mitocondrias esses fragmentos mitocondriais vão ser incorporados por autofagossoma e toda biogênese mitocondrial vai se dar então tá então eu tenho passos aqui fissão fusão que são muito muito refinadamente controlados pelo clock bimol então vocês estão pensando aí nas estratégias de sono o quanto isso tem que ser muito bem controlado pra que a gente tenha uma boa resposta aqui eu tenho uma outra figura que a respiração mitocondrial que mostra a respiração mitocondrial e a produção de espécie de oxigênio de uma forma rítmica vocês veem aqui esse ritmo circadiano essa produção de espécies de forma rítmica do lado de cá em verdinho os complexos 1, 2, 3 e 4 que é a cadeia de transporte de elétrons e do outro lado a gente vê o CPT1 e o CPT2 que são os transportadores de substratos que são os processos aqui ó aqui do lado a beta-oxidação e aqui do lado o ciclo do TCA do trigloracético então esses dois ciclos aqui fazem com que se tenha as vias catabólicas eu tenho uma via catabólica aqui que é a beta-oxidação e eu tenho uma outra via catabólica aqui que é o TCA em que se tem a ação da piruvato desidrogenase então essas vias catabólicas elas também são controladas pelo ritmo circadiano elas também estão sob controle do ritmo circadiano e consequentemente essa respiração mitocondrial ela vai fazer com que se tenha uma biogênese melhorada ou não dependente se o indivíduo ele está conseguindo fazer um bom descanso para estimular o cloxicardia para o cloxicardia fazer esse equilíbrio aqui entre o fornecimento do substrato a cadeia de elétrons a geração aqui de elétrons e a geração de espécie artigo de oxigênio vocês veem aqui no primeiro complexo no complexo 1 embaixo uma simbologia de elétrons em que se tem a transferência de elétrons e embaixo do NAD eu tenho a produção do ânion superóxido esse ânion superóxido de novo sendo convertido em peróxido de agênia pela ação dos peróxidos mutase e por ação de várias proteínas que são as peróxido redoxinas aqui ó PRX são as peróxido redoxinas que vão fazer com uma peróxido redoxina por exemplo a catalase a glutationa vai fazer com que se tenha a utilização do peróxido de agênia conversando esse peróxido de agênia em água então para que tudo isso aconteça de forma rítmica eu preciso que o ritmo se ficar de ânion ele seja controlado e aí eu tenho de novo mais conclusões desse estudo muito bacana que eu mostrei para vocês que alterações dos ritmos ficadianos como o jet lag social o que é o jet lag social eu falo só do jet lag de viajar essa coisa de dormir mais tarde numa festa dormir uma da manhã na quinta-feira eu dormo muito tarde na quarta-feira eu dormo mais tarde ainda então esse jet lag social ou alterações do turno de trabalho aumenta o risco de desenvolvimento dessas crônicas principalmente de diabetes tipo 2 porque diabetes tipo 2 porque a primeira coisa que aparece quando se tem uma mitocôndria disfuncional um grupo de mitocôndrias disfuncionais é a resistência à insulina então tem uma resistência à insulina como gatilho e daí por diante uma série de coisas que podem acontecer como eu dei o exemplo da síndrome metabólica essas mitocôndrias elas são organelas essenciais que produzem a maior parte de energia que o de outros convertendo lipídios e carboidratos em ATP por fosforilação oxidativa que eu disse no início e para se adaptar esse ambiente de mudança essas mitocôndrias elas 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 são extremamente dinâmicas mas elas têm uma perda desse dinamismo quando se tem uma perda da flexibilidade substrata então eu preciso dessa flexibilidade substrata para que a garantia que uma mitocôndria seja mais funcional e estudos recentes indicaram que mudanças na morfologia mitocondrial na fusão na fissão bem como na geração de novas mitocôndrias depende do relógio circadiano viável mais uma vamos lá outra perturbar o relógio molecular o ritmo circadiano que é isso aqui perturbar esse ritmo circadiano aqui essa ritmicidade de fornecimento do substrato da cadeia respiratória pode fazer com que se tenha a anulação da ritmicidade mitocondrial e respiração alterada respiração alterada produz mais espécie reativa de oxigênio do que deveria e produz menos ATP do que deveria a pessoa fica fatigada fica mais cansada e começa a aparecer uma série de complicações metabólicas produção mitocondrial dependente de espécie ativa de oxigênio depende do papel de sinalização celular e também do relógio circadiano pronto já temos por A mais B o quanto isso pode acontecer de forma bastante significativa quando se tem uma dificuldade em controlar o sono segundo ponto aqui o jejum intermitente o jejum intermitente eu fiz uma busca só para vocês terem no Google Trends então eu fui buscar para saber como estava nas pesquisas eu sempre quero saber o que as pessoas estão buscando se vocês olharem eu fiz dos últimos cinco anos então cinco anos atrás vocês veem aqui as pessoas buscando informações sobre jejum intermitente olha hoje olha hoje a quantidade de pessoas querendo mais informações sobre o jejum intermitente o quanto nós temos um interesse crescente da população sobre esse assunto e o quanto a gente tem que estar preparado para fazer isso de forma realmente eficiente aí eu separei esse estudo que é bem interessante que eles fizeram o que? eles fizeram o jejum intermitente em dias alternados e estudaram a ação da exoquinase em função de uma alteração da atividade então eles fizeram atividades crescentes então eles fizeram 20 desafios 20 tiros por exemplo na piscina fizeram com animais 20 tiros e mediram em cima disso uma carga crescente em cima do peso e mediram em cima disso a expressão de exoquinase e outras e outras enzimas que estão envolvidas com a biogênese metodal e com a geração de energia vejam só aqui eu tenho esse estudo que foi um estudo conduzido por 56 dias ao todo 8 semanas em que foi feito o jejum dia sim dia não dia sim dia não dia sim dia não e à medida que a adaptação ao jejum foi ocorrendo uma carga o incremento na carga vocês verem incremento na carga de 6% 8% 10% 12% incremento na carga em função do peso e esse incremento ia acontecendo ao longo das semanas e aí eu tinha animais que foram submetidos a atividade física animais que foram submetidos ao jejum intermitente e animais que foram submetidos ao jejum intermitente com atividade física então o que eles fizeram nesse estudo jejum alternado jejum em dias alternados mais atividade física qual foi o resultado disso tudo olha que interessante olha o resultado disso tudo o jejum intermitente deixa eu só puxar um pouquinho para eu ler aqui o jejum intermitente e o exercício e o exercício intenso são estratégias que podem prevenir e tratar obesidades metabólicas conclusão do artigo a gente já sabe disso dois meses dois meses de jejum de jejum dia sim dia não mais exercício de alta intensidade produzir o efeito cinétrico aumentando a resistência física quanto comparado aos outros grupos otimizando e vias metabólicas de produção energética aqui é a tal da biogênese mitocondrial no grupo que fez jejum e se exercitou eles tiveram maior tolerância à glicose maior tolerância à glicose veja um sinal de biogênese mitocondrial melhora na sensibilidade à glicose um ponto positivo para a biogênese mitocondrial ativação global de exoquinases no fígado essas exoquinases no fígado é um sinal de biogênese mitocondrial no coração e músculo esquelético ou seja estava fazendo biogênese mitocondrial e a energia estava chegando onde tinha que chegar sinergismo do exercício mais jejum intermitente foi evidenciado olha que interessante aumento de massa muscular aumento de massa muscular e expressão de proteínas como FOF1 ATP sintase que está envolvido com ganho de massa magra que é um marcador do ganho de massa magra e isso fez com que se tivesse a sugestão de uma massa mitocondrial aumentada e eficiência no processo de biogênese mitocondrial desse grupo que fez isso redução importante de marcadores de estesos oxidativos no plasma estavam presentes nesse grupo olha que demais atividade física mas jejum intermitente como forma de melhorar a flexibilidade metabólica ensinar o nosso corpo a usar diferentes substratos melhorar a tolerância então quando a gente fala melhorou a tolerância à glicose significa o que? que a sensibilidade à glicose foi melhorada e que esse indivíduo não fez resistência à insulina significa que aqui teve biogênese mitocondrial que essa flexibilidade metabólica está acontecendo e além disso esse indivíduo está ganhando massa magra que é o grande medo das pessoas é não ganharem massa magra é perder massa magra é acontecer isso aqui deixa eu só ver como eu estou de tempo aqui se não me empolgo e aí já vou vocês já viram vou sei lá onde bom então aqui vocês veem essas conclusões que eu mostrei aqui para vocês fora as formas de fazer jejum a gente pode fazer jejum de 18 horas a gente pode fazer jejum de 12 horas a gente começa fazendo jejum de 12 essa figura eu uso só para mostrar para vocês aqui na primeira ou no primeiro retângulo jejum de 12 horas não produz corpos cetônicos a produção de corpos cetônicos começa a partir de 12 horas e os jejuns mais eficientes são aqueles a partir de 16 horas então a melhor forma de fazer jejum são os de 16 e 18 horas podemos fazer jejum ou prescrever o jejum de formas o jejum intermitente também não só daquela coisa de ficar eu paro de comer hoje às 18 vou comer amanhã e meio dia não eu posso fazer um jejum intermitente em que eu vou comer de 8 às 3 vou comer de 8 às 15 que é o time restricted feeding time restricted feeding é uma outra forma de fazer jejum intermitente também vale quem vai decidir isso é o paciente o que é importante a gente colocar esse jejum que a gente tem que obrigar essa flexibilidade metabólica bom outra forma é o jejum alimentado que é o protocolo do FMD do Fast and Miming Diet que é em que você tem uma densidade calórica bem baixinha e isso faz como a densidade calórica é bem baixa existe um estado de jejum alimentado então quando se usa uma densidade muito, muito, muito baixa não tem carboidrato suficiente qual o substato energético? a gordura os corpos cetônicos e aí eu estou fazendo o que? um estímulo da flexibilidade metabólica por flexibilizar o combustível então eu posso fazer jejum alimentado que é o FMD eu posso fazer o jejum o time restricted feeding em diferentes tempos e posso fazer o jejum convencional que é isso que a gente mais prescreve para os nossos pacientes nas estratégias low carb fiz uma busca também olha que coisa interessante como a procura por dieta low carb tem caído sobe e cai sobe e cai o interesse mais por jejum e por dieta cetogênica é muito maior que por estratégias low carb pela própria eficiência dessa flexibilidade metabólica então as pessoas estão vendo que funciona as pessoas elas vão atrás do que funciona então estão vendo que o jejum mais cetogênico pode propiciar uma maior flexibilidade metabólica a gente vê isso até em números do Google Trends em que a gente percebe que as pessoas estão interessadas e aí tem esse artigo super legal que mostra os efeitos da dieta low carb é um estudo de revisão lá que vocês também é por pescadores brasileiros parabéns pescadores brasileiros brilhando fizeram uma meta-análise muito bonita sobre dieta low carb que eu tive prazer de ler porque às vezes eu passo raiva quando eu estou lendo que eu vejo as coisas tendenciosas esse estudo é um estudo muito, muito bem feito parabéns aos pescadores brasileiros e aqui coloco essa figura só para chamar atenção para vocês aqui para a gente relembrar a gente tem a glicose aqui como ponto central no fornecimento de ATP muscular cerebral e para células sanguíneas quando se tem a restrição calórica nós temos duas chances usar usar a energia a partir a gliconogênese fazer a gliconogênese a partir de aminoácidos ou a partir de corpos cetônicos que a gente mobilizaria os triglicerídeos do tecido adiposo produção de ácidos graxos esses ácidos graxos seriam convertidos por uma série de reações de beta-oxidação em corpos cetônicos que esses corpos cetônicos seriam atividades para fins de produção de energia isso é o que a gente quer só que para isso a gente precisa ofertar ofertar gorduras nutrientes em forma frequente fazer uma boa periodização e precisar atividade física porque se simplesmente eu tirar carboidrato e não fizer atividade física e não melhorar o fornecimento de gordura por exemplo e não melhorar o fornecimento dos otimizadores metacondriais no nosso metabolismo a preferência é ainda acredite para aminoácido a gente vai fazer neoglicogênese de proteína e não vai perder nenhum grama de peso não vai fazer biogênese mitocondrial e vai ser um metabolismo extremamente caro para o nosso organismo porque usar aminoácido é muito caro metabolicamente a gente quer aminoácido para síntese e não para fornecimento de ATP se a gente está usando aminoácido para fornecimento de ATP tem alguma coisa errada então a gente não está fazendo uma boa periodização nutricional com as gorduras não está fazendo um bom jejum por isso que é um gosto acetogênico bem feita já vamos entrar nesse detalhe bom tem uma outra figura aqui nessa outra figura eu tenho a energia a energia celular que é modulada por carboidratos que eu falei para vocês e é muito importante chamar atenção para uma coisa aqui toda vez que você tem uma diminuição de carboidrato aqui em cima eu tenho uma diminuição de carboidrato aumenta a relação AMP-ATP o que significa aumentar a relação AMP-ATP se a ATP está ali de baixo ele está em menor produção então vai diminuir a produção de ATP e vai fazer com que você tenha estímulo de AMPK então para estimular AMPK eu tenho que fornecer pouco ATP eu tenho que fazer estímulo de AMP para fazer estímulo de AMP eu preciso fazer low carb se eu tiver carboidrato aqui eu não vou fazer estímulo de AMP e AMPK eu preciso estimular essa fosforulação oxidativa por meio de atividade física mais estratégia de low carb aí eu aumento o AMPK dentro do que eu mostrei antes mais sirtuinas a AMPK e as sirtuinas vão estimular o PGC1-Alpha que vai fazer toda essa melhora da translocação do glúteo 4 aqui para os tecidos muscular então o glúteo 4 ele vem para o tecido muscular por meio do PGC1-Alpha e vai fazer biogênese mitocondrial aqui a transcrição dos fatores mitocondriais NRF1 e NRF2 NRF1 e NRF2 são os fatores de respiração então eles estão presentes ali na biogênese mitocondrial então eu tenho uma transcrição do NRF1 e NRF2 dependente do PGC1-Alpha dependente do AMPK dependente de uma estratégia low carb mais atividade física ao final eu tenho a produção de genes eu tenho a biogênese mitocondrial muito mais eficiente mitocondrias funcionais quali e quantitativamente aqui eles colocaram o que que eles isso que eu gosto tá eu fui ler um estudo de 2021 que falava que dieta low carb causava doença cardiovascular quando eu fui ler o deliramento eu falei nossa coisa mal feita como publicam isso então a gente tem que ficar muito esperto olha o que eles colocam como uma estratégia low carb é a gente distribuir esses alimentos nada é difícil distribuir esses alimentos abacate amêndo aspargos brócolos couve-flor queijo pepino coco cacau em pó berinjela semente linhaça alface pimentão pimentão vermelho sardinha morangos tomate nozes estão vendo é espalhar esses alimentos ao longo do dia então tem uma gama de compostos bioativos eu tenho uma quantidade de gordura boa aqui eu incrementaria com mais um pouquinho de gordura e daí por diante vocês vão ver esses benefícios que eu estou mostrando para vocês aqui eu tenho um quadro de conclusões desse estudo também que eu achei bastante interessante redução de carboidrato diminui o glicogênio muscular o que obviamente vai aumentar o que a gente espera que melhore a oxidação de gordura a low carb pode mover perda de massa gorda e regulação de parâmetros bioquímicos potencial terapêutico para doenças não transmissíveis benefícios potenciais ligados a aumento da expressão do gene mitocondrial da biogênese mitocondrial pode ser uma ferramenta da nutrição periodizada que a gente chama da flexibilidade metabólica e quando combinado com exercício parece ser uma estratégia muito eficaz para fatores que aumentam doenças cardiovasculares ou seja vamos pensar e usar essas estratégias só sumarizei aqui para vocês coloquei aqui no cantinho como que a gente pode melhorar essa low carb usando lembra dos otimizadores eu posso colocar aqui logo no desejão café da manhã o aço caprilho mais o pqq eu posso ainda suplementar o ômega 3 no almoço junto com com a proposta de refeição que eu coloquei para vocês que tem lá no night smart mais a otimização por exemplo com curcumina aço caprilho eu posso usar aço caprilho em dois momentos ou em um momento só então pensem aço caprilho para modulação que é o C8 para modulação de proteínas desacopladuras eu posso usar de manhã eu posso usar tarde junto com curcumina para melhorar o efeito que é o estimulo o MPK lembra estimulo o MPK e estimulo o PGC1 alfa eu vou estimular vários outros fatores então mesma forma que eu estimulo o MPK que vai ter toda aquela cascata de produção do PGC1 alfa eu vou fazer estimulo da biogênese mitocondrial no jantar eu posso finalizar com magnês eu gosto muito do magnês dinositol a gente pode usar o magnês dinositol no final com um recovery e uma hora depois do jantar mais ou menos bom nas estratégias citogênicas fiz uma busca do mesmo jeito que eu fiz aqui para vocês olha o quanto aumentou 5 anos atrás e hoje o quanto aumentou o interesse das pessoas por estratégias citogênicas esse trabalho é bem interessante que eles mostraram a suplementação de C10 de C10 vocês vão entender porque eu falei tanto nisso no C10 como estratégias para a melhora da expressão de sirtuinas então o que eles têm como resposta o C10 aumenta a expressão de sirtuína 1, 2 e 3 aumenta por meio do estímulo da aumento da detoxificação de expressativas de oxigênio e da biogênese mitocondrial estímulo do complexo 1, 2, 3, 4 e 5 que são os complexos da cadeia respiratória e melhora o metabolismo lipídico então vocês veem que usar o beta-hidroxibutirato que é o BHB eu posso fazer jejum se eu estou fazendo jejum para produção de beta-hidroxibutirato e usando um C10 um TCM em que eu tenho C10 e C8 eu tenho jejum como forma de prover BHB ou eu posso suplementar 2, 3, 4, 5, 6 gramas de beta-hidroxibutirato via manipulação e ainda posso complementar o meu jejum com C10 porque o C10 não vai quebrar o jejum C10 não vai quebrar o jejum C8 não vai quebrar o jejum porque ele vai simplesmente estimular essa cadeia respiratória a fazer mais biogênese mitocondrial quanto maior a biogênese mitocondrial mais rápido a flexibilidade mitocondrial o C8 o C8 dentre todos os ácidos graxos o C8 o ácido caprílico ele tem uma maior atividade de desacoplamento guarda isso que eu falei guarda isso que eu falei o C8 ele estimula um complexo de proteína chamado CP3 que são as proteínas dos complexos de desacoplamento e esse complexo de desacoplamento faz com que se tenha aumento da eficiência da funcionalidade da mitocondria então vamos lá por que que o C8 é melhor que o TCM porque o C8 promove mais desacoplamento mitocondrial aumenta a expressão das UCP3 e faz com que se tenha e faz com que se tenha melhor biogênese mitocondrial gente vou falar uma coisa para vocês todo mundo todo ser humano todo ser humano depois dos 25 anos que é quando a gente começa a já entrar numa curva de decadente 25 anos deveria obrigatoriamente usar uma a duas colheres de C8 colheres de sopa de C8 10ml de C8 todo santo dia guarda isso todo ser humano não tem efeito colateral mas tem dor epigás quando eu tomo o C8 puro não toma puro mistura em alguma coisa mistura no shake mistura na alimentação na tempero e salada que seja o C8 ele é um forte ele é muito potente para a China de proteínas desacopladoras olha o quanto que eu falei para vocês da importância dessas proteínas desacopladoras do complexo 1 2 3 4 5 da cadeia respiratória e da geração de energia ao final então todo mundo deveria fazer isso para não ter fadiga quando eu tenho uma cadeia respiratória muito bem controlada produzindo espécie reativa de oxigênio produzindo radical livre esse radical livre sendo detoxificado por enzima antioxidante gerando energia gerando energia usando oxigênio gerando energia porque tem gente que usa oxigênio e produz um monte de radical livre e aí é como se não tivesse energia fadiga a pessoa fadigada ela não está com a cadeia respiratória não tem uma biogênese mitocondrial eficiente ela fica sempre cansada porque falta energia falta TP no final tem tanto radical livre intracelular que ele está conseguindo fazer essa geração de energia e o C8 ele é um potente desacoplador ele vai auxiliar no estímulo de proteínas desacopladoras guardem isso que vocês vão usar isso para sempre tá esse outro estudo interessante isso aqui é uma tese adoro procurar tese então fui procurar uma tese da Universidade de Uri em 2019 em que eles estudaram a alimentação cetogênica na biogênese mitocondrial e chegaram à seguinte conclusão durante a semana a adaptação de 12 semanas tratamento da cetogênica resultou na função melhorada da biogênese mitocondrial e isso é indicado principalmente pelo aumento da produção de energia bem como na produção de energia em relação ao consumo de oxigênio e na produção de OH2A2 ou seja muito menos peróxido de hidrogênio e muito mais energia ou seja sinal de flexibilidade metabólica sinal que esse indivíduo conseguiu fazer flexibilidade metabólica e teve bons resultados e aí a gente tem um exemplo aqui para vocês da cetogênica a gente pode começar aqui com MCT a gente pode começar com o próprio CO8 uma refeição na tarde da manhã no almoço no almoço no volante da tarde e assim por diante então percebam se a gente usar isso no jantar se a gente usar no nosso mapa mental de novo vamos pensar no nosso mapa mental de novo jejum intermitente cetogênica low carb associado com carb cycling atividade física modulação cicadiana tudo isso vai aumentar a produção de corpos cetônicos então eu tenho os micronutrientes que eu mostrei para vocês como papel central do fornecimento energético nas cadeias respiratórias e eu tenho o TCM no papel central do estímulo das proteínas desacopladoras e melhora da biogênese metacondrial estímulo do PGC1-alfa o grande papel do C8 por exemplo é estimular o PGC1-alfa e estimular a proteína desacopladora isso faz com que a biogênese metacondrial seja extremamente eficiente então guarda isso os micronutrientes os compostos bioativos que são os nossos otimizadores do biogênese metacondrial mais o TCM mais o C8 vocês vão ter um benefício incrível de flexibilidade metabólica redução do risco de síndrome metabólica de doenças metabólicas não se esqueça nunca disso tudo que contrapõe a biogênese metacondrial uma síndrome metabólica um diabetes uma hipertensão onde você tem um fluxo de cálcio todo balançado não só de sódio então a gente tem que pensar na biogênese metacondrial como o nosso grande gatilho para a saúde daquele indivíduo e longevidade então se vocês usarem esse mapa mental vocês sempre vão ajudar os pacientes de vocês a terem cada vez mais biogênese metacondrial e terem cada vez mais saúde agradeço imensamente a audiência de vocês por vocês estarem agora assistindo agradeço de novo Equalive vocês são muito queridos agradecer Equalive por trazer tanta coisa para a gente eu já fiz tantos pedidos para Carol Sommer para o Jair já fiz para o Ricardo eu sempre peço gente traz o C8 o C8 eles trouxeram então eu pedi eu vou pedindo as coisas pedindo, pedindo e eles vão atender então aqui publicamente muito obrigado Equalive muito obrigado a pessoa da HQ Content pelo carinho e que vocês tenham um excelente evento beijo grande e hashtag tamo junto sempre